Tá, faz bastante tempo que eu não apareço nesse canal. E assim, como nós estamos em outubro, né? Nada melhor do que um joguinho de terror. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer um joguinho que saiu recentemente na Steam. O nome do jogo é Don't Scream. Como o próprio nome já diz, não scream. Não pode screamar. Não scream. E como faz bastante tempo desde o meu último vídeo que eu postei, eu realmente conto com o apoio de quem estiver assistindo. Caso você goste do meu conteúdo ou queira me acompanhar, já sabe, né? Já sabe, né? Tá. Vamos lá, basicamente, o joguinho que eu tenho que andar durante 18 minutos. Toda vez que eu falo alto, cara, capta no... Ele capta no microfone, então, eu tenho que evitar falar mais alto. Tipo, evitar falar alto, entendeu? E se eu paro de andar, o contado também para. Então é só eu ficar fazendo isso daqui, que logo, logo, o tempo passa. Tá, tá, vamos lá. Vou voltar a falar baixinho, cara. Nossa. Nossa, bagulho fotorrealista. Me dá meio que um negocinho, cara. Assim... Assim, eu tenho que sobreviver 18 minutos Só andando aqui. Não posso ficar limpando pigarra nem nada. Ó, tem bagulho de zoom. Que foda. Tá, vamos continuar. Então, assim, qualquer barulho alto que eu faça vai captar e o bicho vai vir, tá ligado? Então, eu só tenho que sobreviver. Posso nem limpar a garganta. Foda. Foda. Carai Cara, eu não sei, eu meio que estou falando aqui e quase não capta nada Tipo, eu estou com o ventilador ligado aqui, era para estar pelo menos saindo uns barulhinhos Eu sei que na gravação do áudio vai pegar, né? Eu vou pegar, né? caralho, ele deu uma queda de eu sou esse brabo aqui cara, isso aqui é a caixa grita, eu vejo minha nossa senhora, acho que tá pra eu sair por aqui né, opa beleza, tem uma lampadinha pra cá, nossa cara, tá dando umas quedas braba de FPS, caralho vai ficar tudo escuro agora nossa senhora certo, 4 minutinhos já foi cara, eu tô dando esses cortes assim no meio do, esses cortes rápidos assim porque porra ué, preciso limpar a pigarda na minha garganta né nossa, eu tô dando sangue véi calma, calma, tô passando aqui eu acho que eu não deveria ter entrado aqui né eu acho que eu realmente acho que eu não deveria ter entrado aqui caralho caralho uma porta meio aberta aqui, vamos passar por ela cara, eu não vi os controles desse jogo então eu meio que não sei muito o que faz caralho caralho não vou mentir deu um cagacinho agora deu um cagacinho é só caralho é só caralho velho deixa eu sentir mais alguma coisa aqui nesse banheiro cara, uma coisa que tá me incomodando bastante é o fato de eu tá falando quase não tá captando nada não sei se é pelo pop filter ou se tem alguma coisa sei lá deixa eu ver se dá pra passar por essa porta aqui se eu mandei eu vou ter que ir ah não, não precisa da volta não ah, dá sim beleza tá, agora pra onde que eu tenho que ir cara cara, eu comecei pela lateral eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei cara falta só 10 minutinhos que pai eu não poderia pular olha os barulhos olha os barulhos olha os barulhos eu acho que vou fazer o seguinte eu acho que vou baixar mais a sensibilidade desse microfone isso aqui que tá caralho isso não é ideia não hein boy o barulho atrás de mim não é ideia não hein só baixar, só acabar baixando demais eu não vou poder ficar falando vixi vixi é agora que eu choro e a mãe não vê tem bagulho atrás de mim tem bagulho atrás de mim tem bagulho atrás de mim ai caralho tem bagulho aqui velho mano eu também estou tendo que falar bem perto do microfone que é bem e a mãe tem bagulho lá tem bagulho lá Mano, o jogo está muito alto, eu vou acabar ficando surto se eu tomou um TG3, vai. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás, eu não estou vendo nada, não tem nada ali. Caralho, para tu ter ideia eu tapei até a respiração velho, eu tapei até a respiração velho, para tu ter ideia. Deixa eu mudar como entrar nisso ai não, vou seguir andando. Caralho. Caralho, eu só estou andando sem rum, não sei muito para onde eu estou indo não. Eu não sei para onde eu estou indo então, eu espero estar indo para algum lugar. Caralho. 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 Vai se repassar o quê? Vai se repassar o três minutos, praticamente. E nada aconteceu. Tomei um sustinho aqui e outros ali.. Só que na hora que vão me falar Porra Medonho O microfone tá bem sensível Então Tipo Perdi a audição Cara, o meu microfone tá sensível E eu acho que 3% é um nível aceitável De áudio pra eu conseguir Falar e jogar ao mesmo tempo Que eu só vou deixar muito sensível Vou acabar aqui Não vai captar muita coisa Vou ser a gameplay do modinho E eu não tô afim de fazer a gameplay do modinho Caralho Falta só pra 2 minutinhos pra acabar Cara, eu tô com a impressão que tem alguém me seguindo Por causa das decisões de paz É horrível Que merda Mano, eu basicamente tô andando pela floresta Quase eu não tomei susto nenhum Tá sendo a gameplay super ultra mega calma isso aqui Tô amando Tô conseguindo até falar mais Tô conseguindo até falar mais Gameplay superńsk Gameplay super seguro Gameplay super Nada de susto Susto não existe basicamente nesse Nesse Esse jogo Tô vendo coisas Que legal House House Bem, um minuto cinquenta Eu acho que meio que o jogo resolveu Atacar alguns jumpscares na minha cara Deixa eu mudar um pouquinho aqui pra cima Pra ver se tem mais alguma coisa, né? Ó Mano é foda Opa O foda começou a tocar uma música aqui do meu lado Com medo que saia no microfone Ah Não é chincar Trinta segundos Os oito segundos Mano, em dez segundos eu acho difícil eles conseguiram me dar um susto Tipo, porque é meio tudo promeditado, tá ligado? Dá pra saber qual não vai assustar ou não É fácil de prever Opa É fácil de prever por conta desse Desse piscar na tela, cara Geralmente quando tem alguma coisa assim Certo Eu acho que é isso, né Não vou dizer que eu não fiquei com um cagacinho Que teve horas ele que realmente bateu Caralho, eu tomei 43 sustos Tipo, só 5 ou 7 Realmente me deu aquele aperto no coração Caralho Tá, enfim Isso foi só um early access Eu espero que futuramente Eles consigam melhorar, cara Essa questão de susto Não eu fiquei com tanto medo não Sinceramente, não fiquei com muito medo não Espero que no futuro melhore isso Sei lá Eu talvez Talvez não Eu com certeza vou jogar mais isso aqui Quando sair Eu espero que isso aí é logo Porque Porque é bom Esse negócio de Realismo aí É um bagulho muito foda Mas enfim É isso É um bagulho muito foda É um bagulho muito foda É um bagulho muito foda É um bagulho muito foda